e bem-vindos ao meu canal de vídeos esse equipamento na verdade são dois equipamentos são do berlando de carvalho costa lá do rio de janeiro o berlando quer que eu faça o serviço de power mod nesse equipamento quer que conserte o outro equipamento que não está funcionando então vou proceder com o serviço nesse rádio fazer os testes aqui necessários ligar que os instrumentos principais a gente poder fazer avaliação e ver como é que está o rádio se ele precisa de algum reparo ou se o rádio está perfeito fazer aqui o propedeutico do equipamento ver como ele está esse rádio abrindo agora completamente o rf game esse rádio é muito ruidoso né desde que ele foi lançado se não me engano essa versão 3 a versão muito ruidosa então fazer o teste aqui no monitor de serviço eu vou acionar o gerador de rf e ver como que está o equipamento matéria de recepção está filtrando não morrer qual é o novo não esse que está muito bom na recepção vamos ver que o modo ssb em ssb ele tem um probleminha na recepção vamos lá de novo vamos ver em usb nossa eu tô achando que tem algum capacitor estourado na recepção que em determinados momentos ele filtra em outros não e se aqui a rem chega com pressão mesmo deixa eu configurar isso aqui de forma diferente desligar o rs ali vou mudar aqui e aí e aí e aí e aí eu tô gerando um outro tipo de crm tá vendo ele não tá suportando não gerar um outro tipo de crm tá vendo ele não tá suportando eu tô ferrando um outro tipo de crm aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Esse rádio está com um probleminha de recepção. Trabalhar depois. O rádio continua fechado. Vou pegar aqui o microfone. Vou fazer o teste no rádio, abrir a potência dele. Ele não tem o controle de ganho de microfone. Sem determinados instrumentos, não é possível fazer alguns testes, tá bom, pessoal? Vamos lá. Potência do rádio. O rádio está com 9.30 watts em amplitude modulada. Vou baixar a potência aqui, para te mostrar. 1.85, deixa eu apoiar o braço aqui. 1.85, fechado, aberto. 9.38. Vou fazer o teste aqui no modo SSB. Alô, 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 alô. Olá. Daqui a pouco a gente volta com o rádio pronto. E já com as melhorias aplicadas. 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 Dá pra ver que rolou um gambiarra aqui, né? Vamos acertar isso aqui. Tirando esse modulador original. De 5 amperes, 5, 6 amperes. Colocando um de 15 amperes. Pra poder aguentar o rejão. Já proceder com a instalação do Hellebox. Um par de coolers novos. A placa foi lavada. Agora aplicar o verniz. Pronto. Placa envernizada. Eu sempre friso que o verniz na placa, ele protege contra a umidade. O rádio pode ficar no caminhão, acumulando poeira. Que em cima do verniz não tem problema. Ele cria uma película. Quer dizer, ele não cria, né? É lançada uma película de verniz. Que mesmo com poeira e umidade, não vai acessar os pontos aqui de alimentação. Não deu tempo de mostrar. Infelizmente, eu esqueci de fazer isso no início. Esse rádio estava com espúrios. Emitindo sinal, emitindo transmissão em frequências adjacentes. E conheço uma perda muito grande. E já foi reparado também. O relé foi instalado. Os filtros foram substituídos também. Eu vou utilizar o gerador de RF do monitor de serviço. Para poder gerar sinal. Para a gente poder fazer a linha comparativa aqui. De antes e depois. Você lembra que estava oscilando, não estava legal. Vamos lá. Perfeito. De novo. Perfeito. Bem preciso. 10 dB. Esse equipamento estava com problema. Na filtragem. Tinha um diodo estourado aqui. Então, o diodo foi substituído. E o rádio voltou a funcionar 100% a RX. Estava funcionando a RX. O que não funcionava na filtragem. O rádio está pronto. Vou trocar uma ideia com vocês aqui. Os coolers estão instalados. Se amanhã precisar trocar as abraçadeiras. É só cortar e colocar outro. Ok? Vamos trocar uma ideia aqui. Esse rádio estava com espúrios. Em amplitude modulada e SSB. Estava com esse probleminha. Então, vamos conferir aqui a recepção. Já mostrei. Está perfeita. Mostrar agora aqui a transmissão. Não tem aquele beep chato. Está bem baixinho. Espera aí. Está acionado. Está bom? Se você quiser deixar ligado, não vai atrapalhar mais não. Eu gosto dele baixinho. Eu deixo ligado. Eu vou te mandar ligado. Se quiser desligar. Está bom? Inclusive, o alarme de estacionário vai ficar nesse volume aqui para não dar susto. Não acordar ninguém na sua casa. Não trazer nenhum transtorno. Vamos conectar o microfone. Estou usando aqui o microfone comum do Megastar. Nada amplificado. Está ok? Desligar aqui a câmera de eco. O equipamento. E estou no modo amplitude modulada. Utilizando o monitor de serviço. Vou passar para o modo espectro analyzer. Para a gente ver como é que está a transmissão do equipamento. Perfeito. De novo. Perfeito. Uma transmissão sem espúrios. Esse equipamento estava com espino de fogo para os lados. Estava com muito espúrio. Estava legal ou não? Eu acho que você vai notar muita diferença aí. Porque ele ficou realmente muito bom. Desembaraçou legal a transmissão. Muito espúrio. Ele estava transmitindo aqui, aqui, aqui. Só que eu esqueci de fazer o vídeo. O Mike estava aqui em casa batendo papo comigo. E ainda mostrei para o Mike. Falei, Mike. Olha como é que funciona aqui. O espectro analyzer e tal. Tem transmitindo um ponto só. Olha aqui. Transmitindo em bandas adjacentes. E, pô, como é que resolve isso? Não. Vou resolver isso dessa forma. Dessa forma. Olha como é que é. Ele viu na hora que é ao vivo como é que é. E vou até marcar ele no vídeo aqui embaixo. Que é testemunha de como que foi feito aqui o processo do rádio. O rádio está limpíssimo, tá? Totalmente limpo, lubrificado. Então, eu vou continuar com os testes aqui. 25% você consegue notar que já tem uma corrente suficiente. Com 25%. Você tem ali 4 watts portadora. Observa aí. 4 watts. Alô, alô, testando. Com 27 de pico. Alô, alô, testando. Olá. Beleza. 50% aqui. Alô, alô, testando. 10 watts com 50%. Alô, alô, testando. 10 watts com 50%. Pico 38 watts. 53 watts de pico. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. Você pode notar aqui, ó. Nas partes extremas. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. A gente dá uma grande diferença. Vamos lá, então. Abre a potência toda. O rádio está com 15 watts. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô, alô. Testando. Alô, alô. 15 watts de portadora. Alô, alô, alô. Testando. Alô, peraí. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Pode ver que ele está exacerbando muito ali a escala de 50 watts. Alô, alô, alô. Não deixa mentir. Alô, 66 watts de pico. Com 15 watts de portadora. Ok? Então, vamos lá. Modo SSB. Vamos lá. Alô, alô. Testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olá, olá. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Peraí. Alô, alô, alô. Olá, alô. Alô, alô, alô. Olá, alô, alô. 45 watts de modulação com 50 watts de pico. Alô, alô. Testando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alô, alô, teste. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Seu rádio ficou muito bruto. Ficou muito bruto. Ficou muito forte. Um áudio muito legal. Quer ver? Está sem a antena ali. Vamos ver se ele vai conseguir. Está no modo SSD. Oi, oi. Alô, alô, alô. Testando, testando. Alô, teste. Alô. Alô, testando. Alô. Ficou muito bom, seu rádio. Estão fazendo aqui uma revisão de funções. A transmissão do rádio foi totalmente recalibrada. Infelizmente, não deu para poder mostrar isso no início. Eu realmente esqueci. Mas eu mostrei que a filtragem de recepção também foi substituída. E a questão de potência, o funcionamento do rádio em geral. E está outra. A parte de modulação foi toda alterada. Parte de arrefecimento também. Uma pena o rádio está com esses arranhões aqui na instalação. Mas se o rádio está zero, está limpinho, tá bom? Deu uma geral nele. Espero que você fique muito satisfeito. Faça muitos contatos, muitos amigos. Que esse rádio te traga muitas alegrias. Ok? Agora eu vou pegar no seu segundo rádio. Que não está funcionando. E vou ver o que está acontecendo. Vamos lá. Embrulhar o seu rádio na caixinha que você enviou. Já está lacrado, prontinho. E ver o que está sucedendo com esse aqui. Vamos ver as condições do equipamento aqui. Restaurar. Restabelecer o funcionamento dele. Daqui a pouco a gente retorna com o rádio pronto. Pronto. Problema detectado. Já foi resolvido. Olha o Megacente bonito. Alô. Oi, oi. Deixa eu colocar outra rádio. Aperto aí. Não, eu estou... Espera aí. Aperto aí, Elito. Oi. Baixar aqui já é. Faz minha noite. Oi, oi, oi. Alô, alô, alô. Olá, olá, olá. Olá, olá. Show de bola. Oi, oi. Alô, alô. Olá, 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 olá. Show. Funcionando perfeitinho. Aproveitar e dar uma invernizada e uma lavada nessa placa. Está ridícula. Muito seca. Nem a proteção inicial eles colocam. Vamos trabalhar. Pronto. Plaquinha limpa. A diferença é brutal, olha. Volta o vídeo aí que você vai ver como é que estava e como é que ficou. Placa esmeradamente limpa e invernizada. Questão de umidade, o rádio está protegido, viu? Vamos usar os testes aqui do equipamento. Modo amplitude modulada. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Vamos pegar outro rádio ali. Vamos lá. Dá um zoom. Alô, testando. 1, 2, 3, 4, 10, quase 11 watts. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alô, 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 testando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perfeito. Modo SSB. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alô, alô, testando. A potência é boa. Alô, testando. Alô, test. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alô, testando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 20 watts, alô, alô, alô teste, um, dois, três, quatro e esse medidor de ROE dele eu tenho as dúvidas sobre a precisão porque aqui eu estou utilizando uma carga fantasma, BIRD todas as cargas aqui são BIRD, tirando essas duas aqui que já vem nela que são NFJ, mas eles estão em série então no final tem uma carga, olha, eu não posso levar a sério essa estacionária aqui não, olha lá, quero que ela dá um ponto zero, a terra dá um ponto, sete, um ponto, quatro alô, testando, um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro não dá pra levar muita sério esse equipamento não, esse aqui esse rádio foi adquirido no Paraguai vocês lembram que eu comentei com vocês que essa linha do Paraguai, ela acende mais forte, porque é uma versão anterior então essas versões com bug elas já foram superadas então o Hanover é vendido hoje pela versão 6, e a versão 6 é muito top então vamos fazer o teste aqui no Spectre Analyzer vamos lá no modo Spectre Analyzer passar aqui pra amplitude modulada potência aberta perfeito sem esposo, sem nada ok as bordas inferiores aqui também vamos verificar perfeito e é isso aí meu amigo seu rádio tá pronto 100% tudo funcionando direitinho do jeito que você queria o outro equipamento também foi muito bem preparado te agradeço pela confiança e se precisar de alguma coisa basta entrar em contato utilizando o WhatsApp fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo conta com o seu likezinho aqui no YouTube e aí e aí Legendas por TIAGO ANDERSON